Yes! Vamos! Isto hoje é maior que o dia do Sr. Malta, sim. Hoje vamos falar de... Nintendo Switch, claro. Porquê? Porque hoje foi o Nintendo Direct. Surpresa. Surpresa. Acho que é o último do ano. Segundo o que eles disseram. E tivemos notícias brilhantes, brilhantes, brilhantes. Vamos já falar delas todas aqui neste vídeo. Não saia do vosso lugar. Logo a seguir a intro. Vamos lá, Malta. Vamos! É isso, Malta! Yes! Tivemos aqui boas notícias hoje no Direct. Um Direct de cerca de 18 minutos. Com muita, muita, muita coisa. Mas neste vídeo vamos falar daquelas que são as mais importantes, ok? Porque senão íamos estar aqui muito tempo. Vamos falar das grandes novidades que tivemos hoje. Porque hoje, sim, foi realmente um grande Nintendo Direct com informação do melhor, do melhor. Vamos falar já de cada uma delas. Para começar, tivemos Bravely Default 2, Malta. Bravely Default 2 que, como vocês sabem, tinha sido falado há uns tempos. Foi falado, mas entretanto não se soube mais nada. E agora ficamos a saber que vai ser dia 26 de Fevereiro de 2021. Sim, Bravely Default 2 que está espetacular. Demonstra ter uma história super interessante. E claro, tem este estilo de animação que está porreiraço. Acredito que este vai ser um dos grandes jogos também de 2021 para a Switch. Portanto, este é um jogo a ter em consideração, Malta. Bravely Default 2, já sabem, a não perder. Depois, depois, uma coisa muito importante. E já para este ano, em Dezembro. Ou seja, neste momento tenho já dois jogos para Dezembro para comprar. Um é este, é o Immortals Fenyx Rising de Ubisoft. Está um jogo espetacular. Vocês vão reconhecer, claro, algumas semelhanças com Zelda. Breath of the Wild, normal. Este jogo está brutalíssimo. Este é compra certa. Acho que para qualquer pessoa que tem Switch, normalmente estará interessada neste jogo. Muito, muito bom. Já tinha visto algumas coisas. Mas agora, ficámos a saber no Nintendo Direct, vai sair para Dezembro. Muito bom. Este é a considerar. Portanto, duas compras para mim já para Dezembro. O Immortals Fenyx Rising e o Puyo Puyo Tetris 2 da SEGA. Yes, Puyo Puyo está aí de volta. São duas coisas espetaculares numa só. E estes dois já para Dezembro. E vai estar o Puyo Puyo Tetris. Vai estar na Series X e PlayStation 5, salvo erro. Mas vai estar aqui na Switch também, de certeza. E deve ser a versão que eu vou comprar em princípio. Depois, uma notícia muito importante, Malta. Control na Switch. Ultimate Edition. Disponível já hoje. E GRÁTIS! Atenção, GRÁTIS! Control totalmente grátis na Switch. Já está aqui descarregado. Que espetáculo, não é? Para muitos, um dos melhores jogos do ano passado. Aí está ele. Vamos jogar o Control. Uma coisa muito importante também para falar, pessoal. Muita gente quer. Vocês sabem disto. Um dos jogos mais esperados por parte de fãs da Nintendo e não só. Como, por exemplo, no meu caso. Um jogo que muita gente desejava ter na Nintendo Switch. E esse jogo finalmente vai chegar. Ficarmos a saber hoje. No More Heroes 3. No More Heroes. Um jogo muito, muito, muito esperado. Vai chegar em 2021. 2021. Também vamos ter um jogo muito interessante da parte da Atlus. Vocês sabem qual é. Shin Megami Tensai. Outra coisa que vem para 2021. Logo no início de 2021. Mas isso não foi falado hoje. Mas continuemos. No More Heroes 3. Finalmente. Ficamos a saber. Vai estar em 2021 na Switch. E... Outra coisa muito boa. Isto hoje foi Nintendo Direct do Carazas. Vamos ter já o 1 e o 2. No More Heroes 1 e 2. Já disponíveis desde hoje. Na vossa Nintendo Switch. Por apenas 18€. 18€ cada um. Tanto o 1 como o 2. Espetáculo. Hoje notícias maravilhosas. Portanto. Para quem quiser jogar o No More Heroes 1 e 2. Por apenas 18€ por cada um. Podem jogar desde hoje. Na vossa Nintendo Switch. E depois por último. Temos de falar aqui de uma grande notícia. Isto hoje é que vai ser. Isto hoje é que vai ser. Hyrule Warriors. Hoje ficámos a saber que o Hyrule Warriors está disponível. A demo disponível. Hoje. Hoje mesmo. Hoje podem jogar o Hyrule Warriors Age of Calamity. Pelo menos o primeiro capítulo do jogo. Já. Hoje totalmente grátis. A demo. Podem jogar na vossa Nintendo Switch. Eu já tenho o jogo encomendado. Ele vai sair a 20 de Novembro. Salvo erro. 20 e pouco. Não interessa. Já tenho o jogo encomendado. Portanto. Não estou preocupado. Mas para já. Claro. Não vou ficar sem experimentar. A demo. Já está disponível na vossa Switch. Então. Hoje. Para resumir isto tudo. Foi um Nintendo Direct do caraças. Não estava nada à espera. Surgiu assim do nada. Apanhei aquilo já assim quase no final. E depois tive que rever aquilo. E portanto. Grandes grandes novidades. Para a vossa Nintendo Switch. Uma coisa que. Nós tínhamos. Por exemplo. A parte do Zelda. Para já. Não tinha assim. Grande. Grande expectativa. Até ao final do ano. Claro que. Poderia ser uma coisa ou outra. Mas lá está. Não estava à espera. De grande coisa. Para além. Do Iron Warriors. Mas agora. Ficamos com estas boas notícias. Pelo menos. O Immortal Cynics Rising. Em Dezembro. Ainda sai para a Switch. E depois. Claro. O controle. O facto de ser grátis. É bastante bom. O No More Heroes 3. E cara. Saber que vai sair. É uma coisa. Muita gente esperava. E claro. O Aerial Warriors. Poder jogar desde já. Um bocadinho. Para experimentar. Claro. É bastante bom. Portanto. Isto. Hoje foi maior que o dia do senhor. Malta. Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. E das novas novidades. Aqui para Nintendo Switch. E eu espero. Que vocês também. Estejam também interessados. E queiram realmente. Estas ofertas da Switch. Se sim. Se vocês queriam assim tanto. Estas novidades. Elas estão aí. Malta. Ponham-se a jogar. Porque hoje. É um grande dia. Nintendo Direct. Foi muito bom. Parabéns Nintendo. Muito bom. Era isto que se precisava. Era isto que fazia falta. E mais uma vez. A Nintendo. A corresponder. Ok. Malta. Segue as cenas of. Joguem boé. Eu agora vou jogar um bocadinho também. Por isso. Nós nos vemos em breve. Ao próximo vídeo.